Desde que eu tinha meus sete, oito anos, eu fiz curso de desenho e fui pegando mais gosto pela arte. Meu pai é engenheiro, meus primos são engenheiros, e na minha família meu pai queria que eu fosse advogado, mas eu nunca me identifiquei nem com engenharia, nem com direito. No final do ensino médio, todo mundo achava que ia fazer direito, eu decidi fazer arquitetura. Eu me apaixonei pela área, eu amo o curso, eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente depois que eu comecei a arquitetura. A universidade, ela, não sei, que nem eu brinco com os meus colegas, tem uma magia dentro desse prédio, ele atrai a gente, eu acho que é porque os professores são, eles recebem a gente bem, eles nos ajudam sempre que é possível, a gente tem espaço para trabalhar, a universidade não é fechada para a sociedade, então, às vezes eu estou aqui almoçando e eu sento do meu lado uma senhora que mora duas ruas aqui para trás, ela entra, almoça, senta do meu lado, a gente conversa, então assim, tem um fluxo de pessoas, tem uma vida, uma agitação muito grande aqui. Quando a universidade reformulou o regimento, eles decidiram que precisariam de um ou dois representantes que apresentassem os alunos dentro da reitoria, para poder ter essa troca de informações, então eu fui eleito em uma assembleia de representantes. Eu represento todos os alunos da Universidade São Luís, então assim, é uma baita responsa. Eu me formo em pouco menos de um ano e meio, eu vou sair de um lugar que foi minha casa por cinco anos, eu fiquei mais tempo aqui do que eu fico na minha casa. Eu passo 12, 13 horas por dia na universidade tranquilamente. Eu tenho muitos sonhos, depois que eu me formar, penso em ser político, penso em seguir carreira pública, penso em ter meu próprio escritório de arquitetura, eu penso em daqui, sei lá, 20, 30 anos, voltar para cá e dar aula aqui. Quando eu entrei na São Judas, eu era muito menino, eu era muito moleque de decisão, e a São Judas me mudou muito. Se as pessoas têm a oportunidade de estudar, de estar no ensino superior, abre portas, abre um mundo totalmente novo. Você começa a entender que aquilo que às vezes você no colégio ou em casa aprendeu como uma verdade absoluta, pode não ser verdade. Então você aprende a ver com os olhos de outras pessoas. E a educação, antes de tudo, não é um gasto, é um investimento. É muito mais um bem para o futuro da pessoa e da humanidade como um todo. A educação, antes de tudo, não é? A CIDADE NO BRASIL